Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui para o canal Rapaziada, é o seguinte, estou aqui na casa dos Berts ainda, a gente está gravando vários vídeos E se vocês perceberem, eu estou todo molhado, com a camisa, com o short todo molhado Meu cabelo deu uma secada já, os meninos estão lá na piscina, a gente acabou de gravar um vídeo na piscina A gente estava pulando, dando vários mortais lá na piscina E aí eu resolvi fazer um vídeo colocando o macaquinho deles na piscina pela primeira vez Não posso sair de casa, não posso, estamos em quarentena Pelo menos eu tenho um bangzinho para ficar tomando aqui tranquilamente Lembrando para você que tem curiosidade de experimentar bang, é só ir no primeiro link da descrição Usa o meu código para comprar os seus bang, que você vai ter desconto Meu código é esse aqui E lembrando que no site da bang tem vários sabores diferentes de energético Mas lá você deve ter, sei lá, mais de 30 sabores Também lá tem várias coisas, fechou? Eu quero que você siga o Instagram da Bang, que está aparecendo aqui O Instagram do CEO da Bang também, que eles postam várias coisas legais, várias novidades E é isso, estamos juntos, valeu bang mais uma vez aqui Mano, esse aqui é muito gostoso, esse aqui eu nunca tinha tomado, é a primeira vez que estou tomando E é muito bom, ó, geladinho, ué Então é nóis, estamos juntos Usa meu código, valeu bang Ou uma pergunta que eu esqueci de fazer Você já tomou bang um dia na sua vida? Porque se você não tomou Você está perdendo tempo, que é muito bom Tá bom, então é só isso que eu queria perguntar Se você já tomou, comenta aí Só que eu não sei se o macaco pode entrar na piscina Porque ele é muito novo e tudo mais, então eu não vou colocar de verdade Que merda, hein Então eu vou fazer uma mini trollagem, indo colocar o macaco na piscina Se eu ver que eles ficaram desesperados, falando Meu Deus João, não pode, não pode, não pode A trollagem deu certo Mas se eu for colocar o macaco na piscina assim comigo, né Claro, eu não vou soltar o macaco na piscina porque ele é muito criança Ainda bem Vou colocar ele aqui no meu ombro e vou entrar na piscina com ele Então resumindo, se o macaco não puder entrar na piscina vai ser uma trollagem Vou fingir que vou entrar com o macaco e eu não vou entrar de verdade Vai ser uma trollagem com os meninos E se o macaco puder entrar na piscina, eu vou entrar na piscina com o macaco pela primeira vez Gravando um vlog pra vocês Agora vocês entenderam? Eu não entendi o que ele falou E se você não for inscrito no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho aí, ó Enfim, você vai lá, clica, 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 clicou É nóis, clica no like aqui também, aproveita só, clica no like aí, é nóis, tamo junto E agora eu vou mostrar o macaquinho Eron pra vocês Que macaquinho lindo, meu Deus do céu Dá até vontade de comprar um macaco de tão fofo ali, né Ó, eles tão ali, ó, gravando ruidinho, tudo mais de piscina Então tá todo mundo bem molhado, entendeu? Ah, agora eu entendi Agora eu só preciso ir atrás do macaco Eron Eron, você tá aí, bebê? Vem cá comigo, tá? Vem aqui pra eu te apresentar, pros meus inscritos, tá bom? Coisinha mais linda do mundo Você é a coisinha mais linda do mundo, sim Gente, vou soltar o menininho aqui, ó Ele tava dando uma dormida E aí você só põe a mãozinha aqui, ó Ele com a linguinha na mãozinha Você tá com a linguinha, Eron? Vem cá, vem Gente, já tô com o Eron aqui no meu ombro Porque o bichinho é doido Eu abri ali pra ele, ele saiu correndo Aí eu não gravei, porque, tipo, eu achei que ele podia sair pra rua, entendeu? Porque tem essa porta aqui Mas aí ele saiu correndo e veio pra cá Já consegui pegar ele, tudo em casa, né? Até o momento, é de boa Ele está ali na piscina É de boa eles me verem aqui com o macaco, entendeu? Porque eles vão achar que eu tô gravando um vídeo com o macaco normal E não que eu posso colocar o macaco na piscina Primeiro de tudo A gente fecha a porta que tá aberta Porque se esse macaco der a doida nele Ele quiser sair correndo Perrou, né? E aí imagina esse macaco correndo Quem pega no meio desse monte de mato? Né, Eron? Fala pra galera Eu não quero falar na frente das câmeras, tá bom? Aqui é muito difícil de te segurar, Eron Vem no meu ombrinho, vem papai Vem no meu ombrinho Então vamos lá em cima pra eu mostrar o Eron melhor pra vocês Eron, vem no meu ombro Você não quer vir? Não quero não Isso, no meu ombro Vamos descer, vamos? Isso, no meu ombro, assim, tá bom? Agora você fica mais confortável aí Quer me dar um beijinho? Não Gente, como ele é muito criança Dá um pouco de medo de andar com ele aqui Porque ele tá conhecendo as coisas ainda, entendeu? Então às vezes ele tem vontade de pular do nada Tipo, ele tá andando aqui Aí ele já pula pro meu peito Pula pra minha roupa Sai correndo, faz um monte de coisa E é isso, vou procurar uma madeirinha dele aqui Pra dar um pouco de uma madeira pro Eron, né papai? E lembrando, a trollagem vai rolar já já Só que eu preciso esperar eles acabarem o vídeo deles Porque na hora que eles acabarem o vídeo Eu tenho a oportunidade lá com Eron Eu acho que eu vou lá dar uma zoada com eles Vamos lá, Eron, vamos ver eles gravando O que você acha? Você quer ir? Não Um, dois, três, nove, seis Boa, Brunão Ô, ô, eu sei que eu não tô no vídeo nem nada do tipo Mas o que é isso que vocês estão fazendo? É brincadeira, quem erra tem que ficar embaixo da piscina É, tá bom E Bruno, te dá uma dica Tem a catota no seu nariz Ah, que nojo Nossa E é um catotão Nossa, olha aqui Ai, que delícia Não, não, não Eu tô com o Macaco Eu tô com o Eron Não Vem aqui Eron, morde ele, Eron Morde Mano, ele limpou na minha roupa Ele passou na minha roupa de verdade Bruno Ô, Eron, você acha esse povo doido? É claro Ah, travou, travou, travou Travou, Lucas E aí, Maria, ele perdeu, então? Eu falei refrigerante e ele falou coca, mano Eu falei guaraná Eu falei guaraná Maria, você é juíza? Pelo menos tá só afogando esses doidos aí Vou deitar com o Eron aqui um pouco Porque às vezes ele quer sair do meu ombro, entendeu? Às vezes ele não quer não Mas às vezes ele quer Então, eu deito assim, ó Porque se ele não quiser Ele fica aqui na minha cara O que você tá achando, Eron? Essa viagem aqui Que a gente tá fazendo juntos Andando pela casa inteira Hein? Bem louco Tá se coçando na minha cara, né, seu safado? Você tá, né? Com essa fraldinha aí Vai que você caga na minha cara Gente, é sério É muito legal o macaco Ele gosta de mim, ó Eu gosto dele A gente é um amorinho E não sei Mas é um amor muito grande Oxi Eron Você quer trollar eles? Bora! E lembrando que eu vou ter que entrar na piscina E eu já tô ficando sequinho Isso que vai ser muito ruim Porque eu vou ter que entrar E eu tô seco já praticamente Né, Eron? É verdade Você tá se vendo? Gente, ele tá se vendo? Porque tem um telhinho da câmera Que viagem é essa, véi? O que será que ele acha que ele tá se vendo, hein? O que você acha que é? Eron, tá vendo isso aqui? Você tá vendo? É você É você, doido Tá vendo? Você viu que é você? É você sim Gente, ele tá vendo meu brinco, ó Porque o brinco é de prata Tá vendo, ó? Ele tenta morder Não, Eron, para Ó Ele deve tá tipo Mano, que coisa é essa que ele tá Ai, Eron, você mordou minha orelha, seu safado Mano, ele deu uma mordidona na minha orelha Que eu parei de gravar Juro, ele tava tentando morder o brinco E eu deixei É porque deitado aqui Nada, ele foi e mordeu minha orelha de verdade Eron, não é de comer isso Não é Parece uma criança curiosa Mexendo na minha orelha Juro que o meu maior medo É essa fraldinha dele aqui Estourar com um copo na minha cara Gente, ele tá tão dedicado ali Que eu tô achando que uma hora Ele vai conseguir tirar meu brinco Do tanto que ele Porque Eron, você tá lambendo minha orelha inteira, seu doido Deixa minha orelha em paz É só um brinco Isso aqui é um brinco, tá É isso, um brinco Mas ele, ó Gente, ó como é que engraçadinha a mão dele, ó Para, Eron, de morder minha orelha Seu safado Eron, você quis sair um pouco? Quis ficar um pouco no meu joelho agora? Trocar um pouco do meu corpo, né? Corre! Vamos, vamos, o macaco vai Gente, meu Deus, ele é doido Ele saiu correndo Ó ele subindo na cadeira Vai, Eron, sobe na cadeira Sobe na cadeira Pra gente ver você subindo Você quer vir na mãozinha, né? Você é grudento demais Vem Não quer não? Gente, ele é curioso Ele quer ver tudo que tem pela casa O que que deu aí, o que que deu aí, rapaziada? Perderam? Quem ganhou? Os irmãos Leal? Ganhou, Eron! Quem ganhou, os irmãos Leal? Não, não vai, Al Bom, como a gente ganhou o desafio Vou ver o Eron, meu Deus O Eron tá só aqui no banquinho Assistindo essa derrota dos irmãos Bert, né, Eron? Tá só aqui assistindo de camarotezinho, né? De boinha O que que você tá fazendo aí na mesa, hein, seu safado? Você tá mastigando o quê? Não interessa pra você, palhaço Quer vir? Sobe, Arinho Vem, papai Vem comigo, vem Olha como ele vem, gente O que que é isso na sua boca? Sai! Pronto, gente, joguei fora o que ele tava na boca Olha como ele segura Ele pendura o ralo aqui também, ó Tá vendo? Coisinha mais linda do mundo Ô, João Ele gosta disso aí? Nossa, demais, ó Ó, olha o olho Ele vai sair, ele vai sair da minha mão, ó Ó Não, 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 Eron O que que você tá comendo? Fica comendo as coisas na mesa, meu Deus O que que ele acha que é isso, será, hein? Ele é mó doidinho, né? Ô, vem cá, vou te contar, vou te contar Nossa, chutei a cadeira, mas chutei o dedo Não Tô pensando em fingir que eu vou colocar o Eron na piscina Só pra eles que tá comendo O que que você acha, que eles vão ficar em choque? De focaço, velho É isso Mas será que pode pôr o Eron na piscina, isso que eu não sei Não Ai, ó, ele gosta de mim, é isso Se puder entrar na piscina Se o moleque não fizer nada Aí a gente entra de boa Terminaram o vídeo? Terminou Fizeram o thumb, tudo? Já, tudo já Demorou? Ô, vou fazer uma trollagem Eu vou fingir que eles tão ali na piscina suave Eu vou fingir que eu vou entrar na piscina com o Eron Só pra eles ficarem desesperados O Bruno vai ficar desesperado Não pode entrar, né? Não É muito novo, é, muito novinho Mas será que depois pode? Ah, acho que mais pra frente pode Mano, mas como ele é muito novo Eu só vou fingir, tipo, eu vou chegar Não vou nem tirar a camiseta nem nada Mas vou sentar ali na bordinha e pedir e vou entrar Ah, acho que eu vou colocar o Eron na piscina Só pra ver a reação dos moleque Demorou? Bate, papai Faz né, porra, você precisa de um canal Tem todo tempo de forreters, bro Vamos, Eron, tá preparado pra trollagem, moleque? É eu e você agora, hein? Eu e você em ação Rapaziadinha, tá todo ali Eu e o Eron todo aqui Dá um salve aí, rapaziada É, meu bro Rapaziada, tô o vídeo todo programando Só pra eu poder entrar na piscina aqui, ó E colocar o Eron junto comigo Tá louco, Zé? Vem, Eron Vem, Eron Que foi? Tá chapéu, Zé Não pode? O Eron não pode nadar ainda, Lu Mano, a gente é muito novinho, Zé Vamos, Eron Vamos, Eron Não, para, para Nem brinca, vai Pelo menos de Deus que eu vou ter que afundar você na piscina junto Não, mas se você me afundar, ele afunda Porque ele tá grudado Então você não vai, pelo amor de Deus Cuidado com o macaco Ele me levantou Cuidado, cuidado com o macaco Não, ele só quer dar um mergulho Ele falou pra mim Não, não, não Vem, era, vem, era, vem, era Não, 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 não Não, 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 não Dá ele pra mim, Zé Tá desesperado Você tá sendo um bom tio Eu tô, eu tô só um bom tio Era um meão Ele não solta você, mas você vai afundar ele na piscina Ele gosta de mim, hein? Nossa, pior que ele gosta, mano Mano, ele me ama, juro, gente Ele fica o dia inteiro grudado em mim Mas vamos dar um mergulhinho e escolhido Sabe aquele tio sacana Que faz a coisa com o sobrinho, mas é legal Que aí o sobrinho sempre gosta mais do tio Fala, mas meu tio faz isso É o Eron comigo Porque a gente faz perucosidades Não, não, para, vamos ficar longe da piscina Vamos sentar aqui, ó Pra nós trocarmos uma ideia Ele pega o estriado Vamos explicar Por que que não pode? Porque ele é muito novinho Ele é novinho, daí, tipo assim Ele pode pegar e ficar doentinho Pra vocês terem noção Aí, quando ele tá novo É muito perigoso E a imunidade é baixa Ah, agora eu entendi Nem banho a gente dá direito nele O banho que a gente dá Não pode nem molhar muito a cabeça É tipo aquele banho mais a seco Tem que ser bem quente, né Tem que ser quentinho a água E já tem que ser carinha Pidinho, não pode tomar viagem nenhuma Mas é molhado, né Mas é molhadinho Ah, Eron Queria ser útil que te botasse na piscina Mas não pode, cara Não, mas já já vai poder Você tem que dar uma madeira pra nós aqui O que? Já já vai poder? Tá bom? Você vai querer entrar na piscina comigo? É claro Então tá bom, Eron Mas é isso, rapaziada Não pode entrar na piscina Na frente deles Mas quando eles viram as costas Ele tá ficando com medo de verdade Vamos entrar, Eron Ah, vamos logo então É assim Não, vamos entrar pra dentro de casa Ou na piscina Não, não pode Não pode A gente fica morrendo de medo Tá louco Não, mas é sério Não, falando em banho Já que o Eron não pode ficar tomando muito banho Porque ele é novinho É um macaquinho e tudo mais Mas ó O Vini pode tomar banho É, tá foda Ô Vini Deixa eu falar uma coisa O Eron Vamos por assim O Eron tá um pouco fedidinho Pô, vamos dar banho nele Mas ele não pode tomar banho sempre Agora qual a desculpa pra você estar sempre fedido? O moleque não toma banho nunca Dá pra perceber pela camisa dele Que tá até o contrário Porque ele tava tão fedido de um lado Aí ele resolveu mudar o lado daquilo Mudar o lado daquilo Mas então é isso Vamos seguir as normas de não poder entrar Fechou, Eron? Tá bom? Não precisa ficar chateado, tá? Você tá triste? Eu sei que você tá Você queria entrar na piscina comigo Mas não pode, tá bom? Outro dia Quando você estiver maiorzinho Eu vou vir aqui de novo E eu vou te colocar na piscina comigo, tá bom? E é isso, gente Se vocês fizerem o vídeo do Eron entrando na piscina pela primeira vez Eu e a Maria, a gente volta aqui Coloca ele na piscina Ele é muito fofo, né? Ele tá mostrando o dente pra você? Ele tá sorrindo Sou eu o que que vocês falaram o meu nome aí? Tá deixando tudo molhado, cara Tá doido? Olha o Vini entrou lá dentro Todo mundo entrou Eu não entro lá dentro não, Lô Tá doido? Eu gravei meu vídeo totalmente seco Não vem jogar a culpa em mim não, papai Ô, vamos finalizar o vídeo aqui Todo mundo vai finalizar o vídeo de um jeito diferente É nóis, Debbie for haters Debbie for haterszinho Fala Debbie for hatersão Vai, fala Vida boa Me segue no Instagram Esse é o verdadeiro market Na finalização de um vídeo Vai, papai Vida haters Vida aos haters Isso não faz sentido nenhum Você gosta dos haters? Eu amo eles Ah, um beijo, então É nóis Tamo junto Não foi dessa vez Que o Eron entrou na piscina pela primeira vez Mas vai ser um dia Tamo junto É nóis, Debbie for haters Valeu, falou Tchau Obrigado